E aí pessoal, beleza? Primeiramente já dá aquele like no vídeo para ajudar o canal que tá começando aí, tá crescendo a cada dia. Se inscreva no canal que você não vai perder os próximos vídeos e hoje eu vou falar sobre o chute calibrado do FIFA 19 ou time at shoot, que nem pode se dizer, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender desse chute, o que ele é? Ele é uma forma de você chutar de uma forma perfeita. Então para melhorar um pouquinho a skill gap entre os jogadores, o que é skill gap? É a diferença de skill, de habilidade entre os jogadores. Então os jogadores que têm mais habilidades, eles vão ter mais facilidade para usar o chute calibrado e para quem tem um pouco menos de habilidade vai ser um pouco mais difícil. Mas você não precisa ficar desesperado porque você pode desabilitar também nas configurações, não tem problema nenhum. Não quero usar, não me adaptei com o time at shoot, com o chute calibrado, você pode simplesmente desabilitar e tá tudo certo, joga como era antigamente. Mas como é um recurso novo do jogo, seria muito legal você aprender e usar esse recurso a seu favor. Então como é que funciona? Quando você aperta para chutar, normalmente, antes de você tocar na bola, né? O jogador tá longe da bola. Você aperta para chutar, ele vai carregar essa barrinha e quando ficar bem no centro, é o ponto ideal de você apertar o botão do chute novamente. Acontece uma animaçãozinha das barrinhas que elas vêm e se juntam. Quando ela se juntar, é o momento que você aperta novamente. Então você vai apertar o botão do chute, carregar a força como você aperta normalmente para chutar. Só que quando o jogador tocar na bola, você aperta novamente o botão do chute e ele vai dar exatamente no centro. Então qual que é o macete disso daí? É você não tentar ir pela animação, ficar olhando a animação quando aperta. Não, você aperta quando o jogador tocar na bola para chutar, entendeu? Então essa é a grande dica do chute calibrado. Você vai apertar o chute normal e quando ele chegar na bola, para tocar para chutar, você aperta novamente. Aí você vai fazer um chute perfeito e você vai fazer o gol com esse chute. Se você errar o time disso, se você passar do ponto, provavelmente ele vai chutar mais forte, a barrinha vai ficar vermelha e você vai chutar mais forte. Pode até acontecer que você faça o gol, mas não é o chute correto para aquela situação. E se você apertar antes, provavelmente o chute vai mais fraco ou vai escapar a bola e vai para fora. Alguma coisa vai acontecer de errado, se você errar tanto para antes quanto para depois. E se você acertar exatamente no meio, ele vai fazer o gol perfeitamente. Eu achei um recurso muito legal, eu já estou treinando esse time and shoot, o chute calibrado, porque realmente vai fazer toda a diferença na hora de você chutar a gol, principalmente nas bolas de fora da área, que você tem um pouco mais de tempo para fazer esse time and shoot. Nas bolas mais rápidas é mais difícil, às vezes, em uma situação de dentro da área, um chutezinho mais colocado já resolve a situação, não precisa usar esse recurso toda hora. Então, se você carregar o chute e na hora de tocar na bola não apertar mais nada, ele vai fazer o chute convencional como era antes. Então, esse foi o tutorial de como fazer o time and shoot ou chute calibrado do FIFA 19, que está muito legal, está muito bacana. E se você gostou do vídeo, dá o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho que você vai estar ajudando o meu canal a crescer e você vai receber as notificações dos próximos vídeos que eu lançar sobre FIFA, sobre GTA e sobre Counter-Strike. Beleza? Muito obrigado por assistir. Grande abraço!